Música Coisas que a gente Se esquece de dizer Frases que o vem Vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram Muito tempo por dizer Na canção do vento Não se cansam de voar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente Se esquece de dizer Frases que o vento Vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram Muito tempo por dizer Na canção do vento Não se cansam de voar Voar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você pega o trem azul O sol O sol O sol na cabeça O sol pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça Você na cabeça O sol na cabeça O sol pega o sol Você na cabeça, o sol na cabeça Você O sol O sol Do azul O sol O sol Eu adoro essa música, Pabllo. Ótimo, adorei.